Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre troféus, mas troféus barra conquistas que foram longe demais, passaram do limite. São meio estranhos, meio tabulosos, que você olha e fala, meu Deus, eu tenho mesmo que fazer isso? Isso vai rolar mesmo? Pois é, vamos falar aqui desses troféus curiosamente estranhos e alguns troféus que se você conseguiu sem saber que ele é um troféu, também é no mínimo estranho. Vamos lá, a gente começou o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber a notificação dos vídeos. E não se esqueçam, minhas redes sociais estão aí embaixo, me ajuda aí, estou quase chegando nos 10 mil seguidores lá no Instagram. Então ajuda a nós a chegar lá rapidinho. Se inscreve no canal também que estamos quase em 200k, véi. Vambora, vambora. E vamos falar dos troféus bizarrentos, bizarrésimos e loucos dos videojuegos. Então, vambora. E temos o bizarro jogo, já é meio bizarro, né, quem joga ele, que é Dead or Alive Extreme 2. Esse jogo aí envolve waifus maravilhosos, incríveis, né, jogando vôlei, fazendo minigames. E é isso, é esse daí o objetivo do jogo. Um jogo bem gostoso, bem legal, para os nerds ter tudo, aqueles nerds com cabelo na mão. Pois é. Opa, que foto é essa? Isso daí é uma calúnia, isso não é verdade. Dead or Alive 2 é um jogo basicamente disso, de mulherzinhas, jogando vôlei com pouca roupa. E uma das conquistas do jogo é você conseguir todos, mas todas as roupas de banho das mininichas. Pois é, você pode conseguir vários tipos de roupas de banho aí, conforme você vai realizando, conforme você vai jogando, realizando objetivos. Você ganha, mas você tem que conseguir todas. E, cara, acredite em mim, esse jogo tem muita roupa de banho, porque ele é focado nisso. Então, é óbvio que existem vários modelos para todos os tipos de gosto, de todos os tipos de marmanjo. E, né, você pode conseguir todos, o que é uma tarefa bem árdua essa conquista, inclusive. Eu estava lendo um pouquinho do guia dela e eu vi, sério, eu estava lendo, eu não fiz essa conquista. Eu estava lendo o guia dela e eu vi que realmente é complicado, requer um tempo e paciência. Você tem que ficar jogando com todas as personagens lá, conseguindo ali a roupa de cada personagem, de todas possíveis, aí você vai para a próxima personagem, e, cara, é tenso. Mas, é um troféu meio vergonhoso, talvez, né, conseguir todas as roupinhas das meninas. E, se você conseguiu esse troféu sem saber que ele era um troféu, talvez você esteja no nível um pouco maior. E nós temos aqui Saints Row the Third, esse jogo aí que é mundo aberto, meio numa pegada de GTA, mas que já tem ali a sua identidade, que é ser um jogo extremamente zoeiro. E, não pode faltar algumas conquistas zoeiras, é óbvio, né, o jogo é a zoeira pura. E, uma dessas conquistas, né, é simplesmente ali, All My Balls, que é você mirar e atirar em partes meio legais das pessoas, né. Principalmente nas partes masculinas das pessoas. Olha que interessante, pois é, você tem que fazer isso, mirar, atirar, e também dar um golpe de finalização neste determinado lugar. Pois é, é muito interessante, né, talvez um tipo de conquista que alguns conseguiram sem saber que era conquista. Afinal, quem nunca, né, quem nunca atirou no lugar proibido das pessoas, né. Quer dizer, eu acho que não é muito comum fazer isso, não. Mas, enfim, é uma conquista, no mínimo, estranha. E, temos também, Metal Gear Solid 2, com uma conquista muito interessante pelo seu nome. Muito estranha também. No Metal Gear, você pode se esconder, né, em alguns locais, principalmente em locais ali que você guarda coisas, aqueles armários ali. E, dentro desses armários, né, sempre tem uma foto de algumas modelos, umas top models no estilo da AeroA Live da vida, tá ligado? Mas, eu sofro pictures bem legais. E aí, você pode pegar e olhar ali, né, você se esconde ali dentro, olha. E isso aí, desbloqueia uma conquista com um nome muito interessante, que eu vou deixar pra interpretação dos vossos ouvintes aqui. Que é a conquista que você libera, se chama Batedor de Cobra. Só, só deixo no ar aqui, ó. Só deixo no ar aqui e vamos pro próximo. Talvez, essa conquista resumba Duke Nukem Forever em todo jogo, em todo conceito do jogo. Essa conquista é maravilhosa. O Duke Nukem Forever, ele teve uma conquista chamada Truth Burglar. Essa conquista, simplesmente, envolve uma das coisas que você pode fazer no jogo. O Duke Nukem Forever foi um jogo que saiu meio zoado, meio cagado, meio atrasado no tempo. Levou muitos e muitos anos para ser feito. E um dos motivos que ele atrasou foi pelo fato de que o diretor sempre ficava colocando coisas e coisas e coisas novas pra fazer. Principalmente com a interação do cenário. E uma dessas interações de cenário, simplesmente, é isso. Você ir num banheiro, feliz da vida lá. Ir no vaso e pegar um toletão. Pegou um toletão ali, feliz, felizão. Vai, como se nada tivesse acontecido, como se fosse um dia comum. E saia do banheiro. Aí você vai conseguir essa conquista, que é, basicamente, roubar um toletão. Essa conquista é, simplesmente, maravilhosa e combina muito com o jogo. Eu, particularmente, amo. É uma das minhas favoritas. Uma conquista muito difícil de pegar. Se for na vida real, é difícil mesmo. Mas, no jogo, é até bem tranquila. E, parabéns, ó. Merece mini palmas aí. Essa conquista aí, ótima, perfeita. Outra conquista está aqui no Blitz The League 2. Que é um jogo meio diferente do comum. É um jogo de futebol americano. Só que ele é bem interessante. Pelo fato de que ele é meio que um jogo misturado com Mortal Kombat, talvez. Eu não sei. É muito louco. Simplesmente é um jogo focado na amizade. Na broderagem. Só descer o sarrafo no amiguinho da melhor forma possível. É sério. O jogo é extremamente violento. Tipo assim, o cara está avançando com a bola. Você derruba o cara. O cara está caindo no chão. Você ainda pode descer um socão no cara, velho, no jogo. E é muito curioso como as coisas acontecem aqui. E é muito calmo. É tudo muito tranquilo, né? E aí, entretanto, tem uma conquista que se chama Test Kill. Que Test vem de... YouTube não vai deixar eu falar. Mas basicamente que é você dar lesão em uma parte específica do inimigo. Isso acontece que você pode dar lesão em várias partes. Tipo, machucar o pescou do cara. Tipo, mostra aquela câmera interna igual mesmo o Mortal Kombat. E aí, você pode lesionar o cara de uma forma muito bizarra. Você pode subir assim no cara e pisar na cabeça. Cara, é muito louco esse jogo. E uma dessas é você fraturar simplesmente o Sakichi do amigo. E o jogo simplesmente mostra. O que é bizarro é isso? Que o jogo mostra as partes internas ali. Meio dando uma esmagada. Você chega a dar nervoso, tá ligado? E... Ai, meu Deus. E tem uma conquista apenas pra isso. Você tem que mirar lá no lugarzinho precioso do cara. Onde mamãe passou talco. E simplesmente dá uma lesão brutal. E aí, você ganha uma conquista por isso no meio do jogo. Muito legal. Criativo. Criativo, hein? Tá, essa conquista aqui é mais legal que as outras. Quer dizer, nenhuma que conquista eu acho que é tão legal assim. Mas essa conquista aqui é interessante. Também não é interessante. Mas é a do Half-Life 2, que é a Flushed. O que caracteriza essa conquista aqui? Você simplesmente tem que ir ao mapa a algum lugar que tenha um vaso sanitário. Primeiro passo. Segundo passo. Você carregar o vaso sanitário com a sua arma. Tranquilo. Show de bola. Terceiro passo. Achar um inimigo. Às vezes pode demorar um pouquinho. Você vê o cara andando ali pelo mapa. Fazendo coisas. Resolvendo problemas. E com o vasinho ali. Ele vai carregando o vasinho. Até aparecer um inimigo. Em que você tem que jogar o vaso sanitário nele. Matando o inimigo. E assim é a conquista que você ganha. Simplesmente derrotar o inimigo usando um vaso sanitário. Isso é muito legal. É muito divertido. E acontece todos os dias. É algo muito comum de acontecer. Eu gosto muito dessa conquista aqui. E ela é genial. Ela é genial. E uma conquista que eu sei que se você jogou Nier Automata. Você fez essa conquista sem olhar guia. Eu tenho certeza. Se você não fez. Santo. Homem Sancto. Porque essa conquista simplesmente consiste em dar aquela olhadela por baixo ali. Da 2B. Coisa que todo mundo fez. Ah, eu sou menino. Eu jogo e eu não. Você fez. Todo mundo fez isso no jogo. Pelo menos uma vez. O problema é que essa conquista você precisa fazer mais uma vez. Que é dar aquela olhadela ali na 2B. Você tem que olhar ali 10 vezes isso daí, né? Pra assim você conseguir desbloquear a conquista. Que significa o que você está fazendo. O que será que você está fazendo, meu amigo? Pois é. Essa conquista aí foi inclusive desbloqueada por 43% das pessoas. Quase metade aí dos jogadores desbloquearam. E eu arrisco dizer que desses 43%, talvez 90% tenha desbloqueado sem querer. Sem olhar guia, mano. Eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza. Enfim. Dá pra conseguir essa conquista aí. Ela é tipo aquela do Lollipop Chainsaw que eu falei no outro vídeo. Que também você pode olhar ali a mina até tampa, tá ligado? E você também ganha uma conquista. Que também é outra conquista louca. Mas enfim. Tá de parabéns também. Tá de parabéns essa conquista aqui. Não, não tá não. Não tá não. E temos aqui o último. Dead Rising 2 Off The Record. É uma conquista também bem curiosa. Bem legal. Bem divertida, né? Dead Rising 2 é um jogo de zumbi. Muitos zumbizinhos na tela. E você passa pelo shopping, né? E que tem várias lojas, vários locais ali pra você passar. Hamburgueria, cassininhos, lojas de pessoas adultas, mais velhas, né? Envolve mais ou menos isso aqui. Acontece que você tem que tirar fotos ali de objetos em formatos cilíndricos que existem nessas lojas aí de pessoas um pouco mais velhas, né? De pessoas mais adultas. Que eu não vou mostrar aqui porque vocês já sabem que ele vai aparecer. Mas você tem que fazer isso. Tem que ir lá tirar fotinha disso daí. E tirando fotinha disso daí, que tem tema alienígena, inclusive, esse objeto. Muito interessante, né? É uma sonda. É uma sonda o nome. Você ganha essa conquista. É só isso. Você tem que tirar foto ali. Você vai ganhar os pontinhos de erotic e simplesmente sucesso. Você ganha essa conquista. Você está de parabéns, meu amigo. Você é um cara grandioso. Você é fenomenal. Quando você chegar no jantar de família, você vai falar Filho, você não faz nada da sua vida. O que você conquistou na sua vida. Você vai falar Pai, eu tirei foto de objetos cilíndricos no Dead Rising 2. Pode falar, mano. Seu pai vai ficar orgulhoso de você. E se você conseguiu essa conquista aqui Sem, né? Sem querer Talvez eu não tenha boas notícias pra você. E, cara, esse aqui é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Não se esqueça, me siga no Instagram ali. Tá aí embaixo aí. Me segue lá pra ajudar a gente a chegar aos 10k maravilhosos. E muito obrigado pelo vídeo. Um grande beijo no popô. Abraço e fui.